Vila de Conde tem a maior comunidade pescatória do país, por isso a Câmara Municipal vai organizar, com a colaboração de vários agentes ligados ao setor das pescas, um grande evento anual dedicado ao setor pesqueiro, onde se demonstra toda a sua importância na economia local e ao impacto social que tem a atividade das pescas no tecido social vilacondense. Muito particularmente nas comunidades mais tradicionais como as Caxinas, Poça da Barca e Vila Chá. Esta primeira edição da Semana do Pescador decorrerá entre 26 e 31 de maio, Dia Nacional do Pescador, e o seu conceito assenta em múltiplas dimensões, sendo de salientar as componentes da identidade histórica e comunitária, atividade econômica, turismo, gastronomia e atividade de caráter cultural e lúdico. Um dos pontos de maior destaque do programa é a amostra gastronómica a ter lugar nas Caxinas, numa tenda instalada para o efeito. No dia 31 de maio, Dia Nacional do Pescador, terão lugar as habituais cerimónias religiosas, que se revertem de enorme simbolismo na Igreja do Nosso Senhor dos Navegantes e no Memorial aos Náufragos. Para celebrar a data, será realizado um almoço com os pescadores locais. Do programa da Semana do Pescador, destacam-se ainda tortulhas e a exposição no mercado das Caxinas, workshops, com a apresentação de um projeto de co-host gestão e uma sessão sobre o programa Mar 2030, oficinas de saberes, animação de rua, ações nas escolas, visitas guiadas aos núcleos pescatórios, bota abaixo e uma recriação histórica da escada de uma catraia. e uma recriação histórica da escada de uma catraia. e uma recriação histórica da escada e uma recriação histórica da escada de uma catraia. E uma recriação histórica da escada de um planeta e uma recriação histórica da escada de uma catraia. Obrigado.